E é coisas que o vento não leva a re tempo curto ou minuto E como tu vês eu contudo respiro a fundo e se abrudo E sobretudo e em bruto mentira escuto E hoje diz, estás sem guita, eu digo, o sentimento é mútuo O rap é tudo, muitos dizem, ou não vivem, não me pisem Não quer base, ou quer viver como se não me vissem Eu tenho putos, dois filhos separados, estou Heroes a dobrar, mas ninguém imagina até por onde eu vou Eu não trafico o trabalho, se tu me falhas, não falho Não brindes com a paca dos meus filhos, caralho Tu vens o homem pro, mas tem tudo fé, ainda acreditas na religião Desculpa, diz-me porquê, eu não percebo, preciso que expliques isso, vá Tens fé na igreja, sem guita o pai não ajudará Chora, vamos, luta, vamos, quem perdemos, quem amamos Isto é só pra todos nós e respirando fundo vamos Isto é profundo, bro, isto é pra tu gravar Sendo imigrante ou mesmo, bro, que a vida é dura, pá Já não há povo, bro, religião é tanganá Hora da verdade e verdade, o sistema ocultará Isto é profundo, bro, isto é pra tu gravar Sendo imigrante ou mesmo, bro, que a vida é dura, pá Já não há povo, bro, religião é tanganá Hora da verdade e verdade, o sistema ocultará Vens renovando a frota das dúvidas Vivo das dívidas que arranjamos e sem tal até o que eles querem mais E como o sistema é só suvinas, eles querem que tu gastes rápido Mas em que mundo estás? Cais fast e levantas flow, a vida nunca foi um teste É mais run and go Sou broke e não burro, dou Não brinques com o pouco que eu tenho, que eu não durmo, bro Eu falo claro enquanto que o sistema é distorcido Homens não é raro, eles roubam e não é escondido É mesmo isso que eu digo E vocês falam da rua, mas não percebem que é no governo que está o perigo Temo, e quem tem piso, temo O estado viz na fortemente é de Sky FM Acredita em mim, cause you know the name É um grata vai-te cozer esses gajos, este é o game Isto é profundo, bro, isto é pra tu cavar Sendo imigrante ou mesmo bro, que a vida é dura, pá Já não há povo, bro, religião é tanganá Hora da verdade e verdade, o sistema ocultará Isto é profundo, bro, isto é pra tu cavar Sendo imigrante ou mesmo bro, que a vida é dura, pá Já não há povo, bro, religião é tanganá Hora da verdade e verdade, o sistema ocultará Sistema ocultará Hora da verdade e verdade, o sistema ocultará Hora da verdade, o sistema ocultará Vai capa, eu teu boy Johnny, formulo, tributo ao homem Hora da verdade, o sistema ocultará Hora da verdade, o sistema ocultará Hora da verdade, o sistema ocultará